Uma dica especial para você do Conheça Santa Catarina, Costa Materiais de Construção. Olá Jorge, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui você conhecendo a nossa loja. É um atendimento muito especial para o cliente. A gente tem toda a linha do acabamento com a linha do bruto. E quero convidar você, cliente, para conhecer a nossa loja que fica aqui em Itapema. E até a próxima.